No Fórum das Cidades Digitais, que aconteceu aqui no Paranatique, ficou muito claro que TI e telecomunicações, banda larga, passam a ser mais importantes na gestão pública. Os municípios estão começando a entender o que é ter TI, como usar a TI melhor. Como é que se avalia o impacto dessa migração da gestão antiga, baseada no papel, para uma gestão baseada no digital, para as empresas do setor? Os governos passaram nas três esferas, municipal, estadual e federal, a enxergar a internet, a tecnologia, afetando diretamente a sua gestão. Para fazer isso, você precisa de infraestrutura. E para você começar a implantação, a instalação, utilizar a tecnologia, infraestrutura de telecom e tudo mais é primordial. Não conseguimos falar de nada se não tiver infraestrutura. Então isso ficou muito claro, porque o gestor público vai precisar se atualizar, ele vai precisar estar em sintonia com o que está acontecendo de inovador, correr atrás do tempo perdido e tentar fazer mais com menos. O grande desafio é recurso, é escasso, então você precisa utilizar a criatividade e a tecnologia entra exatamente nesse ponto. É redução de custo com aumento de receita no momento de crise para fazer mais com menos. Eu acho que aí esse é o grande salvador da pátria que a gente pode falar, se é que pode falar assim da tecnologia para governo e para as cidades inteligentes. Quando a gente fala em cidades inteligentes, a gente fala em inovação. Fazer inovação no Brasil não é fácil. Como é que as empresas do setor avaliam e como é que vocês enxergam aqui no Paraná, está sendo discutida uma lei de inovação aqui para o Estado, como é que vocês enxergam a inovação? Eu diria que a empresa que não inovar hoje, ela vai morrer. Ou seja, seja empresa de tecnologia ou não tecnologia, se ela não estiver inovando no seu dia a dia, colocando novos produtos, apresentando novos serviços, plataformas inovadoras, ela não vai conseguir ser competitiva no mercado global. Ou seja, hoje o concorrente do empresário de tecnologia não está na mesma cidade ou não está no mesmo Estado. Ele é global. Então esse é um ponto principal para a gente trabalhar e fazer inovação. Inovação a gente precisa de incentivo. Então existem empresários que reinvestem o próprio capital em inovação, mas a gente precisa de um apoio muito forte do governo, de forma que potencialize também linhas de crédito, fundos para inovação, para que isso reverta em benefícios para a sociedade. O grande ponto é que você não pode ficar à mercê exclusivamente de investimento do empresário, nem exclusivamente de investimento do governo, mas isso deve ser trabalhado de forma em parceria. Eu acho que aí o resultado acontece. Do lado empresarial sendo prático e executivo entregando o resultado, e o lado do governo entregando para a sociedade benefícios e o que ela precisa para se avançar e consolidar no mundo. Você falou em políticas públicas e a minha pergunta para você é a seguinte, as empresas do setor de TI, elas estão conscientes que a competição agora é global? Que esse modelo mudou? Como você colocou, que o concorrente não está mais na mesma cidade ou no Estado? Porque a pergunta é, o Brasil tem poucas empresas globais, nós poderíamos ter mais, por que que TI não é global de fato no Brasil? Na verdade, não são nem todas as empresas que acreditam nesse modelo. Historicamente, tem muito empresário na zona de conforto, em todos os segmentos, TI não é diferente. Então, o empresário que você destaca, aquele que sai da zona de conforto, está reinventando, está inovando no seu negócio, esse sim tem potencial de crescimento e ser global. Um dos pontos, eu acho que é cultural até no Brasil, a sensação até nossa, aqui na própria América Latina, e aqui no evento a gente comprova isso, que nós somos o único país de língua portuguesa. E as segunda e terceiras línguas no Brasil praticamente não existem. E esse é o primeiro ponto de pecado do empresário, em não sair para outros mercados. O primeiro ponto, eu enxergo muito claro, que é a língua. E o segundo, porque ele acha o Brasil um grande mercado. Só que a hora que você analisa o mercado global, o Brasil passa a ser muito pequeno. Então, a gente precisa começar a nascer com grandes ideias para o mercado global, para moldar essa mentalidade do empresário. Senão, a gente nunca vai ter empresas globais. Eu acho que o grande potencial é isso, aumentar o share do mercado de tecnologia brasileiro fora. Enquanto a gente não conseguir vencer essa barreira e o empresário continuar olhando só para o mercado interno, a gente não vai conseguir ser global. E aí, só com o mercado brasileiro, está aí a resposta para a gente não ter nenhum unicórnio brasileiro em voga no cenário mundial. A volta, quer dizer, o setor de TI se mobilizou e conseguiu ser reinserido na questão da desoneração da folha de pagamento. Isso é um alívio para as empresas do setor? Sim, total. Porque é uma carga tributária tremenda já dentro do Brasil. E, na verdade, o alívio não é para o empresário. Eu sempre reflito que empresas não pagam imposto. Quem paga imposto são pessoas. As pessoas pagam imposto, seja no seu salário direto ou nos bens de consumo e serviços que tem. Todo o restante de imposto é repassado. Então, a grande questão, quando o empresário briga por esse direito, na verdade, não é nem por ele, mas é pela sociedade. Porque isso é repassado de uma forma ou de outra. Então, a grande questão que a gente precisa ter em mente aqui no Brasil é para que a gente seja competitivo. E a gente comenta muito, se o governo não ajudar, pelo menos que não atrapalhe. Esse é um grande ponto e que a gente percebe, já nos discursos aqui de governo, os deputados presentes, que eles estão muito alinhados já com isso. Então, a gente precisa dar um passo. Não podemos mais ficar só reclamando, mas a gente precisa atuar. Se a gente começar a atuar e a ter resultado, eu tenho certeza que o Brasil avança, sai da crise e tudo mais, e a gente consegue, através da tecnologia, inclusive, acabar com corrupção se a gente colocar aí sistemas, monitoramento e tudo mais. É uma possibilidade aí remota, mas temos que apostar na tecnologia.